É uma pessoa encantadora, Claudino de Jesus Borges Pereira, para nós conhecido como Dino de Santiago, com nós, bem-vindos aqui ao 2021. Cândido! Gostaria de começar lá bem, aqui com o meu mano Totti Samed, diretamente de Luanda, confinado em Lisboa. Esta vai para todos vocês. Obrigado por este convite, João. Mesmo. Qual é a ideia? Não ouves a tua cidade a chamar por ti. Entra na zona. Não digas que tens de sair para acontecer. Eu já não vou nem tentar. Se a cidade quer, deixa andar. Eu já não vou nem tentar. Mesmo sem saber, deixa-te arrachar. Vem e sim. Esta nova Lisboa. Sim, sim, sim. Esta nova Lisboa. Sim, sim, sim. Está quente Lisboa. Sim, sim, sim. Esta nova Lisboa. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Mas qual é a ideia? Qual é a ideia? Como sua calidad é a ideia? Ah... Oh... De onde veio toda essa gente? Eu não sei. Dizem que estamos na moda. Manca, crê saber. Ali está tudo direito, mas não tô nessa. De vender a saudade ou amor a peça Eu já não vou nem tentar Se o João quer Deixa andar Eu já não vou nem tentar Mesmo sem saber Deixa atarrachar Vem e sente, sente, sente Esta nova Lisboa Sente, sente Esta nova Lisboa Sente, sente, sente Está quente em Lisboa Sente, sente, sente Esta nova Lisboa Qual é a ideia? Yeah, yeah Qual é a ideia? Yeah Mas qual é a ideia? Oh, yeah Qual é a ideia? Oh, yeah 2021 Como é que é, Toti? Muito bem Epá Nova Lisboa mesmo Que é o prazer Uma nova realidade E é Caramba, fogo Nem sei o que dizer já Para já, calma Quero-vos ouvir, quero-vos ouvir Não tenho que dizer nada Fala-nos daí do teu colega, camarada Acompanhar que está aí a tocar contigo O Toti faz O Toti Samet Antes de mais É um irmão que tenho E alguém De quem sou muito fã Desde a primeira vez que o vi Na altura ainda A trabalhar com a Aline Frazão Ele ainda fez uma tour com ela Guitarra e voz E quando o ouvia cantar pela primeira vez Foi Entrou-me primeiro como cantor Compositor E depois como músico E fiquei rendido logo à partida E senti aquela esperança Uau, Angola tem Continua a ter um bom legado E depois Uma fábrica de música Angola Mesmo E quando começámos a trabalhar juntos O clique deu-se e fez-se Mantemos-nos até hoje Fizemos muita coisa Graças às novas tecnologias Ele enviava via Luanda E eu gravava em Lisboa Ou em Londres E nesse triângulo Luanda-Lisboa-Londres Conseguimos fazer então Tu achas que nós conseguimos aqui Reter para sempre aqui o Toti Já que ele ficou É pá Eu sei que ele é Ele ama Luanda Não sei se o conseguiremos Ter cá Sempre Mas Vai te reclamar Mas olha Estava a ouvir cantar E a tocar E com o Toti Estava a pensar O quanto Há uma nova Lisboa E uma nova realidade Na música portuguesa Pelo facto De se assumir assim Como tu estás a fazer ali também De uma De uma mestiçagem Evidente De raiz De aquilo que é A música portuguesa Que é a nova realidade De Lisboa De Lisboa Imagina Como nós Já tivemos a oportunidade De falar Eu chamo-a de nova Lisboa Mas Neste caso É uma renovação É a renovação A nova Lisboa De Estruvanta A nova Lisboa De todos aqueles Que começaram antes De nós Cinco séculos Dessa criolidade E dessa mistura Que nós não conseguimos Sentir Noutras grandes capitais A nível mundial E temo-la Aqui em Lisboa Mas sempre senti Que não conseguimos Tirar o verdadeiro Sumo Dela Porque é-nos Tão natural Que nós já não conseguimos Ver a riqueza E o brilho Que ela tem Então Poder viver Estes tempos E sentir que Realmente todos juntos Formamos uma Uma família Que Que traz uma nova esperança Num mundo Que está a remar Completamente No sentido inverso Onde nós fechamos As nossas fronteiras Onde se criam muros Onde os nossos refugiados Morrem nos aquários Que são os oceanos Nós Acho que Lisboa Tem uma responsabilidade Por ser essa Cidade aculturada E já conhecer Essa dinâmica De sermos melhores E é maravilhoso Sentir isso na música A tua música Já transpira Essa universalidade E essa Todo o mundo Em Lisboa E Lisboa Em todo o mundo É inacreditável É bom de sentir isso E quando digo Lisboa Leia-se Portugal Leia-se continente Claramente Fala-se Tu vives por aqui Embora a tua história Venha por aí Podes contar isso Daqui a pouco Embora mas é a música Descute o tempo Se esgote Caramba Tranquilo Tranquilo Tempo aqui Boa É bom sinal Como seria Se é contigo Que vai ser Que seja Sem medo Ei Se me dizes Deixa Então que seja Sem medo Ei Caminho 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 sem saber Onde pisar Onde estás tu Para me guiar Até ao fim Se não é pra sempre Não vou tentar Então que venha a morte E nos separa E mesmo assim Queres muito mais Queres muito mais de mim E se desces mais de ti Como seria Dou-te muito mais de mim Desse maneira Conta-se em ti Like Beyoncé E Jay-Z E corrigir As nossas falhas Sem outras histórias Pra confundir Vejo escrito Lá no fundo Dois contra o mundo Sem desistir Dá-lhe mantote Esquece as nossas diferenças Muda essa conversa Porque eu já sei Como é que o amor Pode ser cego Se nós temos tudo a ver E eu já sei Queres muito mais de mim E se desces mais de ti Como seria Dou-te muito mais de mim Desse maneira Conta-se em ti Like Beyoncé E Jay-Z Que é o solo, meu irmão Queres muito mais de mim E se desces mais de ti Como seria Como seria Como seria Dou-te muito mais de mim Desse maneira Conta-se em ti Que é o solo, meu irmão Que é o solo, meu irmão Que é o solo, meu irmão Queres muito mais de mim E se desces mais de ti Como seria Dou-te muito mais de mim Dou-te muito mais de mim Desse maneira Conta-se em ti Like Beyoncé Jay-Z Muito bom, muito bom, muito bom É isso, é uma viagem Mas nessa viagem que começou na tua genética lá mais atrás Há pouco eu fiz questão de dizer de Jesus Porque a tua mãe obrigou a tal E o teu pai levou bem E portanto a coisa correu bem Conta-nos mais ou menos essa viagem assim Sabes que eu venho de uma família muito conservadora Muito católica Apesar de virem ali do interior de Santiago E no interior de Santiago foi Para onde se refugiaram os primeiros escravos Os chamados rebelados Que são os rebeldes E os rebeldes eram pagãos Não adoravam um só Deus Adoravam vários deuses Mas eu por acaso venho de uma família realmente muito católica E sempre me senti literalmente a ovelha mais negra da família Por beber um pouco dos vários credos Eu gosto de sentir onde a luz existe Onde as palavras realmente deixam de ser palavras E se transformam em essência E muitas vezes na igreja católica Eu não consegui sentir esse encontro De mim para mim Então hoje As orações são as minhas canções São as minhas manifestações espirituais E isso tem-me feito um bem tremendo Escrevo muito para mim E para lavar E para me purificar E para me elevar E isso depois reflete-se no resto Mas tenho-me feito a minha igreja clandestina Com a tua própria igreja Com o teu próprio Deus Com os teus próprios sacerdotes Aquele clero todo E são muitos da tua cabeça? São muitos cardeais? São muitos Ou seja, não porque Na minha cabeça sinto que não há muito hierarquias Sinto que vivem todos ali no mesmo plano Mas ao contrário da igreja tradicional Há uma mulher forte na tua vida Já se percebeu Que vai dar à luz Sim, sim, sim A minha Rafaela Renoma Está aí a mãe do meu Lucas de Santiago Primeira vez que puxam assim o tapete Mas tu podes Como músico tu podes Tu percebes E realmente é Benção das Bençãos É o sonho de toda uma vida Foram 10 anos a sonhar Com este ser Porque acredito que é mesmo a maior criação Que nós como seres podemos trazer ao mundo E depois como tu és compositor Como tu crias Eu posso imaginar as canções que vão surgir daí Já escrevi uma Já escrevi uma Dá um cheirinho rápido Pô, já me lixaste Mas escrevi, pode ser Por isso chora, chora, chora no meu peito Vem e chora, chora no meu peito Meu filho amado és E por isso chora, chora, chora no meu peito Bem e chora, chora no meu peito Meu filho amado és Minha filha, chora no meu peito Aí, meu Lucas Ele ainda não nasceu Ele ainda não nasceu Ele ainda não nasceu Já estás a aprender com ele Ele ainda não nasceu É verdade, é verdade Porque imagino muito isso Estás a ver Imagino, tipo Sim A chorar Não sei, mano É uma cena que eu tenho Imagino aqui Estás a ver E eu, tipo, a tentar embalá-lo Não Então saiu-me logo a canção E eu tive que correr E olha, tu na outra vez estiveste com o Manecas Liguei o Manecas Manecas Que ele vive ali perto de mim Manecas, por favor Mano, estou aqui com som Tenho que gravar já Então fomos ao estúdio O NGA E a Força Suprema Costuma gravar E olha, ficou Maravilha Só assim um registro Falta agora escrever o verso Pronto Podes-me ajudar Podes-me ajudar Eu tenho no dia Podes-me ajudar nessa parte Muito bom, muito bom Ok, ok Vamos juntar a vocês Isso Entra na roda Antes de mais Parabéns mesmo por esta iniciativa Numa altura em que Todos nós Estamos ali nos nossos lares E é preciso pessoas Com a tua capacidade De juntar De juntar E criar coisas Que nos dão dignidade Estamos a ser muito bem tratados Vocês estão aí desse lado Com o contador aqui à frente Dignidade, munição Estás a ver? Nós sabemos que não é fácil É uma equipa de luxo É um patrocinador de luxo Olha, ainda bem Ainda bem Parabéns Ou seja, é uma equipa total Que está a funcionar bem Basicamente Muito, muito bom E quando as coisas se juntam E há vontade e desejo As coisas acontecem É assim na nossa vida sempre Desejo-te o melhor Desejo-te o melhor Não voltes Deixa lá Angola Não me retiram o passaporte Não, não, não Quem sabe Não te apaixonas por aí Não ficas aqui Já está Já está apaixonadíssimo Só que ele fez o sentido inverso Trouxe mesmo de Luanda Ele trouxe a sua Agora não tenho a mesma opção Então eu vou ficando Fique, fique Não podes chamar É Lucas ou filho Sim, sim Já está ocupado Mas pronto, bem-vindo Obrigado Estamos juntos e vamos para a festa Portugal muito maior Bora lá São essas dicas É isso Roda família Quem sabe aquilo que tem Não sai para procurar Nem vai cobiçar Vida alheia Quem anda do lado do bem Nunca vai duvidar Nem pode reclamar De barriga cheia Vai com calma Vai com calma Crioula, escuta Vai com calma Vai com calma A vida é curta Vai com calma Vai com calma Crioula, escuta Vai com calma Vai com calma Crioula Mostra-me uma maneira Sabora É nossa bandeira Crioula Mostra-me uma maneira Sabora É nossa bandeira E tudo o que a vida te der Tu não vais negar Visualiza o teu lugar Sai da moda Mesmo nesse vai e vem Com o mundo sempre às voltas Injustiças e batotas Não saias da roda Vai com calma Vai com calma A vida é curta Vai com calma Vai com calma No bem Crioula Mostra-me uma maneira Sabora É nossa bandeira É nossa bandeira Crioula Crioula Mostra-me uma maneira Sabora É nossa bandeira Vai, vai Roda a crioula Vem, vem Entra na roda Vai, vai Vai, vai Roda a crioula Vem, vem Entra na roda Vai, mano Toto Aquele solo É isso que eu amo Nesta Lisboa São os loucos de Lisboa Que nos fazem duvidar A terra gira ao contrário E os rios nascem no mar São os loucos de Lisboa Que nos fazem duvidar Se a terra gira ao contrário E os rios nascem no mar Entra na roda Sai, sai Entra na roda Vai, vai Entra na roda Sai, sai Entra na roda Xiii Mano João Gil 20, 21 Toto e Samed Dino de Santiago One Love Entra na roda Santiago Alva de Lisboa Santiago Entra na roda Entra na roda Entra na roda Entra na roda Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto